Me acompanha aqui, por favor. Olha, pessoal, mais uma cena de violência urbana. A gente vai mostrar agora um vídeo que mostra dois homens armados que assaltaram uma loja de celular em Aracaju. Me acompanha aqui, por favor. Esses pombos atuaram à luz do dia, como a gente já mostrou nas manchetes aqui do Balanço Geral Manhã. Esses malas chegaram, fizeram o que tinham de fazer para o mundo do crime e levaram o que quiseram levar. Você já acompanha junto aqui comigo? A chegada deles ao local, ao estabelecimento, enche a tela do pessoal de casa para ficar melhor, para quem está de casa acompanhar junto comigo aqui no Balanço Geral Manhã. Eles levaram relógios, celular, carteira dos funcionários, além de objetos da loja. Depois, esses caras aí fugiram em uma moto. A ação foi registrada pelas câmeras do circuito de segurança do estabelecimento comercial, que fica no São José, aqui em Aracaju. As imagens foram borradas por causa das vítimas, mas atenção, a polícia já identificou esses caras. A polícia já sabe quem é. A polícia já sabe quem são esses cramunhões que invadiram uma loja e tocaram o terror para os funcionários desta loja que fica aqui na capital sergipana. Você acompanha junto comigo a ação criminosa registrada pelas câmeras de circuito interno de segurança do estabelecimento, onde clientes, funcionários e os bandidos estão no mesmo ambiente. Você já observa aqui a parte em que ele está pegando os materiais dentro da loja, materiais esses que ainda não foram recuperados, assim como as prisões ainda não ocorreram. mas a informação é de que a Secretaria de Segurança Pública já tem conhecimento, já tem conhecimento de quem são eles. E aí, você vê agora o momento da fuga, o momento que eles vão embora com os materiais que eles levaram, que eles roubaram e agora você está vendo mais uma vez o início deste vídeo quando eles chegam ao estabelecimento comercial para fazer ação criminosa no bairro São José. Pode voltar aqui para mim, por favor? Pode voltar aqui para mim, por favor? Ô, Suzana, bom dia, que é a nossa diretora aqui do Balanço Geral Manhã. É um caso, no mínimo, de descaração, né, Suzana? É muita ousadia, viu? Aousadia mesmo, porque a luz do dia, cara limpa, uma avenida daquela, bem movimentada ali na Augusto do Mainá, em São José, pertinho do Banese. Então, assim, um lugar com muita movimentação e os dois sem disfarce nenhum. Tem até notícia que eles seriam da Barra dos Coqueiros. Obrigado, viu, Suzana? Os dois indivíduos. Certo, obrigado, viu, Suzana, pela participação. Me acompanha aqui, por favor. A gente atualizando a informação, atualizando as notícias. Já tem essa informação a mais que a Suzana colocou aqui para a gente, que seria uma dupla, que seria uma dupla da Barra dos Coqueiros na Grande Aracaju, que está atuando, que atuou no bairro São José, aqui na capital sergipana. Obrigado.